Tem novidade na nossa programação, olha só, Outlet Melhores Marcas. A gente adora essa palavra, né? Atenção homens, aqui tem tudo que vocês adoram. Igor, conta pra gente as marcas que você trabalha aqui. Pra você que gosta de Eco, New, HD e muito mais, tem aqui na loja. Exatamente, e olha só gente, tem variedade de modelos, de tamanhos também, você precisa aproveitar. Eu sei que ele fez uma super promoção que abalou tudo no Black Friday e ele resolveu manter agora todo mês de dezembro. Conta pra gente como fazer. Exatamente, promoção Black Friday é o seguinte, boné, camiseta, bermuda ou chinelo, são três itens, você vai pagar 100 reais e escolhe do jeito que você quiser. Exatamente, se você quiser levar três bermudas, pode? Pode levar três bonés, duas bermudas e uma camiseta, pode levar três peças por 100 reais e paga no dinheiro e no cartão. São mais de 5 mil itens pra você aproveitar, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na sua tela, manda mensagem pra eles, o endereço é muito fácil, aqui na Vila Matilde. Isso, Vila Matilde, rua Durval José de Barros, número 63, esquina com a Radial Leste, ao lado do metrô Vila Matilde. Outlet, melhores marcas, pega a máscara e vem pra cá.